Pois muito bem, vamos conhecer essa preciosidade aqui hoje, na verdade é uma pequena soundbar no sistema 2.1 canais né, soundbar e subwoofer, esse aqui é o modelo G7000, ele é um produto da linha gamer da Edifier, só que engraçado né, não aparece o nome Hackate, que é a divisão gamer específica da Edifier, esse item aqui, o G7000, ele é gamer, só que não tá com a nomenclatura Hackate, em todo caso, vamos conhecer porque esse item é sensacional velho. Bom, como a caixa já foi aberta né, então eu não vou ter experiência de fazer o real unboxing, mas nada me impede de conhecer o aparelho, essa aqui é só a soundbar, olha que da hora velho, de cara aqui pela luz, a gente consegue enxergar aqui dois pares de alto-falantes, tá vendo? Cada alto-falante tem mais ou menos duas polegadas e meia, esses quatro alto-falantes servirão pra poder emanar os sons médios e agudos. Porra, e tem uma construção muito bacana, eu não consigo tirar essa grade aqui, mas nessa imagem, olha que legal cara, o modo que ele é feito, a posição dos falantes, o duto de ar, os circuitos, é mais um produto de excelente acabamento da Edifier. Esses pezinhos aqui você tem duas opções de tamanho, você pode remover esse maior, olha lá, tá vendo? Aí você continua com um pedestalzinho mais curto né, ou então se você quiser ele com uma maior altura e uma maior inclinação, você põe esse pezinho mais alto aqui, aí ele fica com uma altura levemente maior né, do que o tradicional. Aí colocando aqui na superfície, olha que interessante, ele fica até que altinho, legal né, dá uma estética interessante pra ele e ele fica virado mais pra você né, o ângulo fica pra você. E o interessante é que essa unidade, ela se comunique com a subwoofer sem fio. Cada lado né, ou seja, cada par de alto-falantes vai entregar 18 watts rms. Com isso, só a soundbar tem 36 watts rms, é mole. Aqui no centro tem esse escudo né, que mostra o logo da Edifier, aqui vai ter um led que vai se acender, mas eu já já mostro. E aqui em cima ficam os comandos principais. Olha que interessante, ele tem um botão dedicado para a tecnologia DTS. Cara, se você conectar um dispositivo que é compatível com tecnologia DTS, você vai ter aqui uma imersão surround sensacional. Não só por ser um produto gamer, mas se você conectar aqui um dispositivo que tem a tecnologia DTS de fato, você pode então desfrutar desse padrão. Esse botão aqui para você selecionar as configurações pré-definidas de áudio. Esse botão aqui para controlar a iluminação, o botão que liga e desliga e também controla as entradas né, para o Bluetooth, para entrada ótica, auxiliar, USB, botão de play e pause e o controle de volume. Aqui é um material emborrachado né, interessante. Mas não vai achando que isso aqui tem resistência a água viu, porque não tem. E aqui na parte de trás são as conexões né, e confirmando de fato tem entrada de fibra ótica, excelente. Mas se você quiser usar um padrão mais tradicional, tem também as entradinhas RCA convencionais. Traz também uma entradinha auxiliar do tipo P2 e uma conexão USB, caso você queira ligar o seu computador direto a ela através do cabo USB. E um LED que confirma o pareamento da soundbar com a subwoofer. Ah sim, claro, é um produto bivolt. Ah, e aqui é a subwoofer. Olha que legal velho, a parte da frente dela tem esse design interessante né, o logo fica bem no meio. Aqui é um material plástico, mas aqui é só por causa do acabamento em si. Aí ele tem esses arcos aqui nos laterais, porque é onde vai se acender os LEDs né, e aqui material feito em black piano. Agora o corpo da soundbar, madeira velho, sério, top. Mais uma vez né, olha só. O design sem rebarbas, os encaixes da madeira aqui ó, é excepcional, tá vendo? Não tem detalhes pra fora, não tem. Enfim cara, é acabamento by edifier. Aqui fica o duto de ar, e aqui fica essa placa né, onde vai sustentar o circuito e o amplificador da subwoofer. Aqui tem apenas um LED de status né, indicando se tá ligado ou não, e vai ter aqui um ledzinho confirmando o pareamento com a soundbar. E aqui um único comando, um único potenciômetro pra controlar o nível dos graves. Aqui fica a conexão da tomada, claro né, bivolt também, sem dúvida. E aqui o botão que liga e desliga. Agora, olha esse alto-falante aqui cara, é um driver de 7 polegadas mano, excelente construção, excelente amortecimento, é firme. Mano, isso aqui deve dar um punch bem legal cara. Bom, e só a subwoofer tem 50 watts de RMS. Somando com a soundbar, todo o conjunto vai oferecer então 86 watts de potência RMS de som velho. E assim, a G7000 é um sistema de som universal. Pode ligar no seu computador, na sua televisão, no seu celular via bluetooth, e pode também conectar no Playstation 4 e Xbox One. Isso porque esses consoles oferecem a saída de áudio via fibra ótica. Ao conectar aqui, você vai então poder aproveitar o DTS dos jogos. Pensa mano! Vamos ligar? Aperta, segura um pouquinho, solta, ele liga. Acendeu aqui o nome da Edifier, fica disponível já o LED para o Bluetooth. Mas que nem eu falei ó, conforme eu vou apertando aqui, ele vai trocando a posição do que eu quero usar. E aí, uma vez ligada, eu posso querer ou não querer usar o recurso DTS. Se tá aqui um áudio estéreo, ao ligar o DTS, ele vai virtualizar algum efeito que você vai escolher. Ele tem três pré-disponíveis. Esse aqui seria para filmes. Aí, apertando esse botão aqui ó, ele troca para um padrão de games, mais uma vez, para um padrão de música. Eu testei aqui o som, fiz uma brincadeira antes. Eu, pessoalmente falando, curti essa configuração aqui de filmes para ouvir músicas ou para tudo, né? Eu achei bem legal, me agradou bastante essa equalização. Agora, o resto da equalização eu faço no meu celular, ao meu gosto, né? Bom, ao ligar o aparelho, ele vai ficar estático, né? Com essa cor aqui em azul, tá vendo? Vai ficar aceso direto aqui o nome da Edifier. Mas eu posso brincar com alguns efeitos de luz aqui, onde fica a logomarca. Esse botão aqui, ele controla os efeitos, né? Então, eu posso trocar de cor, olha lá, fui para vermelho, tem verde, o que mais? Tem um verde mais clarinho, tem esse meio verde, um amarelo, sei lá. E aí vai vendo, ele tem várias posições de efeitos luminosos. Nesse caso aqui, olha que interessante, ele está tendo um fade, tá vendo? Ele está apagando, apagando, aí acende de novo. Aí eu posso fazer isso com as demais cores, né? O verde aqui, olha, ele vai apagando, apagando, bem devagarzinho, né? Um efeito interessante aí, para não ficar só aceso. Ele tem uma espécie também de camaleão, né? Ele fica trocando as cores, deixa eu achar aqui, aí achei, pronto. Olha que legal. Dá para ver? Ele fica trocando as cores, né, como um arco-íris. Eu achei tão bonito, cara, isso aqui. Olha que da hora. E aí tem vários efeitos, quer dizer, tem várias opções de efeitos de cores. Ah, eu vou deixar então essa psicodelia de cores muito louca que eu achei bem da hora. E quando você liga a subwoofer, vamos lá. Ela vai acender basicamente as luzes azuis aqui dos lados, né? Essas luzes são estáticas. Não vai ficar trocando de cor conforme troca na soundbar. Uma pena, né? Podia acompanhar o efeito aqui também, ia ficar bem legal. Mas, ok, tem a luzinha aqui, fica acesinha, fica bacana, eu curti. E, ó, eu estou aqui fazendo uns testes de áudio colocando apenas a soundbar para funcionar. Ela entrega um som bem interessante, velho. Os seus 36 watts aqui faz jus à potência dela, mas quase não tem grave aqui, né? Mesmo que eu configure meu celular com o equalizador forçando os graves, eu tenho aqui agudos cristalinos, eu tenho a presença maciça dos médios, mas falta grave. Ela entrega alguma coisinha de grave, mas é meio sem graça. Até daria para usar ela sozinha, mas, meu, não é muito bacana. Bom, isso até é eu poder ligar a subwoofer, né? Vou ligar aqui atrás. Ela levou alguns segundinhos para acionar, né? E fazer comunicação com o wireless com ação de barco. Mas, meu, tenta perceber junto comigo a diferença do áudio. Nossa, velho! Fica top demais, mano! Bom, se você curtiu esse produto, pode comprar ele diretamente no site da Edifier Brasil. E vale lembrar que o meu canal sempre em parceria com a Edifier. É o seguinte, na hora que você for efetivar a compra, antes de poder validar de fato, você vai poder usar o cupom de desconto com o meu nome, André Fontes. E aí você vai poder saber quanto de desconto você tem ao adquirir esse produto. Uma coisa que há certeza é o frete grátis para todo o Brasil. Mano, até o momento, esse produto é exclusivo no site da Edifier, cara. Então não perde tempo, usa o meu cupom e aproveita, velho! Beleza, então, essa é a hora que a gente pode testar a qualidade sonora da G7000. Eu vou pedir para você colocar, então, fones de ouvido, que aí você vai ter uma melhor experiência, uma imersão mais audível do som que está rolando aqui. Lógico, não vai ser a mesma coisa do que se estivesse escutando ao vivo. Mas com os fones dá para ter uma ideia das frequências médias, agudas e graves, né? Enfim, vou dar um grau aqui no volume. Eu, primeiro, estou testando só a soundbar, ok? Sem a subwoofer. E aí eu vou ligar no meio do vídeo aqui a soundbar para você sentir o impacto da diferença que faz ao ligar essa criança. Beleza? Bora lá, então! Eu quero ser com você! Espero que ser com você Para estar com você Para estar com você Tchau. E se você curtiu o vídeo, me ajuda, clica no joinha e compartilha o vídeo. E claro, se inscreve no canal pra ficar por dentro de novidades igual a essa aqui. E com isso você me ajuda e o canal cresce, velho. Beleza, meu povo? Então é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui.